Olá mamães e papás, hoje vamos falar acerca de ler para os bebês. Como fazer, que livros são mais aconselhados para cada tipo de idade, o que é que a leitura representa para o desenvolvimento cerebral do bebê. Fique atento! Então, em primeiro lugar, nunca se preocupar se o bebê não quer ver o livro até ao fim. Não se preocupar em ter um momento certo do dia para ler. Criar sim uma rotina, nem que seja de 15 minutos por dia, para termos os livros como os nossos companheiros. Porque nós sabemos que o ler desde pequenino vai criar este vício tão saudável que é ser um bom leitor para a vida inteira e, portanto, poder ter sempre os livros como companhia. E evita, claro, os ecrãs, não é? Podemos usá-los como alternativas aos ecrãs que sabem que estão desaconselhados até aos 2 anos de idade. Então, vamos falar do tipo de livros para cada idade, mais ou menos. Começamos então, como vocês sabem, os bebês quando nascem não têm uma visão muito desenvolvida. Vêm um pouco duro, como se nós precisássemos assim de umas... Como se estivéssemos miopes de algum modo e não conseguíssemos ver bem os contornos dos objetos. E se vocês repararem, os bebês começam, inclusive, para quando olham para nós, concentrar-se aqui nesta linha à volta. Depois vêm para as sobrancelhas e só depois é que se concentram aqui no centro da nossa face. E a distância ideal para um bebê quando nasce focar é mais ou menos a distância que vai entre a carinha deles quando eles estão a amamentar e a nossa cara. Portanto, esta é a distância, a natureza pensa em tudo, não é? Esta é a distância ideal para nós apresentarmos os livros aos bebês. Ou seja, se nós apresentarmos um livro muito longe, ele não vai conseguir ver grande coisa, mas se apresentarmos muito perto é como quando nós precisamos lentes para ver ao perto nós já não vemos lá muito bem as coisas porque desfoca. Então, nos primeiros tempos, nos primeiros meses, no primeiro ano e podemos prolongar, vamos utilizar livros de alto contraste. O que é isto? São livros que usam o preto e o branco e depois as cores primárias. Os vermelhos, vão ver como estes aqui. Podemos usar livros que começam por cenas mais simples. Por exemplo, imaginemos isto aqui, imagens familiares e outras que nós podemos nomear e apontar. Podemos depois avançar para livros de alto contraste na mesma, mas mais complexos. Como vocês conseguem ver aqui, temos já pormenores mais complexos do alto contraste e já outras cores que fazem contraste também. Existem estes livros de algum modo mais fofinhos, ou seja, em tecido que nós podemos utilizar. Existem também algumas barras de proteção em tecido para os berços que nós também podemos utilizar e podemos fazer este tipo de coisas em casa com coisas muito simples, tipo pratos de papel e marcadores pretos. E nós já conseguimos fazer uns quadrados, umas riscas, uns xadrez e imagens muito simples que nós podemos colocar, por exemplo, quando estamos no trocador de fralda, quando estamos a trocar a fralda ao bebê e vamos estimulando a sua visão. Estimulando a visão significa que ele vai conseguindo testar mais tempo, mais tempo lá e segundos, a fixar alguma imagem e, portanto, a aprendê-la, a aproveitar melhor este estímulo visual. Aquelas decorações que nós usamos no quarto dos bebês, do tom pastel, do azul clarinho, do rosa clarinho, não estimula nada. É muito giro para a decoração, mas em termos de visão e estimulação cerebral, não vamos lá muito longe. De qualquer das formas, não estamos só a estimular a parte visual, estamos também a usar a parte auditiva, vamos fazendo sons quando estamos a usar, a ler como é que faz o pato e vamos fazendo o som, e esta abertura de vogais vai ajudando o bebê a associar, a trabalhar o córtex auditivo e, portanto, associar os sons da linguagem que vamos utilizar mais tarde. Para além desta estimulação visual e da parte auditiva, da parte da linguagem e dos sons, sabem aquela altura em que eles começam a gostar muito de ler e pedem Ah, só mais uma vez, conta uma história, nós vamos contar a história pela milionésima vez. Isso é muito importante e isso aumenta as suas capacidades de raciocínio lógico, porque quando nós lemos pela primeira vez uma história, o bebê não consegue apanhar todos os pormenores e, portanto, com a repetição, ele vai conseguindo memorizar e saber que, por exemplo, existe um sentido de previsibilidade, ou seja, a história continua sempre da mesma forma, nós contamos sempre da mesma maneira e, para além disso, eu desenvolvo a parte lógica aqui. Imaginem, por exemplo, se numa página o elefante pergunta à mamãe qualquer coisa, nós sabemos, ele consegue antecipar que na página seguinte vamos ter uma resposta a essa pergunta. Portanto, estamos a desenvolver a parte cognitiva, que é algo importante também. Para além da parte cognitiva, a parte importante da conexão, ou seja, o momento da leitura, em particular quando se torna um hábito, quando faz parte até da rotina do deitar, é o momento de conexão com o nosso bebê, é o momento em que eles se sentem seguros, é o momento em que, às vezes, até podemos inventar histórias a partir daquilo que estamos a ler acerca dos seus sentimentos, do que é que eles sentiram, como é que eles viveram o dia na creche, por exemplo, quando eles já começam a dizer as suas palavrinhas e a poder-nos contar aquilo que se passa no dia-a-dia. Então, vamos agora ver livros por idades, mais ou menos. Livros de alto contaste, livros táteis, livros que tenham texturas, livros que façam este contraste das cores primárias para estimularmos estas áreas visuais. Depois, dos sete até aos doze meses, em que os bebês já começam a entender algumas palavras, nós podemos usar livros na mesma simples, de preferência livros que tenham um único personagem do início ao fim, por exemplo, temos aqui o coelhinho, em que só aparece uma frase por cada página, coisas não muito complexas, está provado que os livros que têm só um personagem são aqueles que captam melhor a atenção dos bebês e onde nós podemos contar a sua história, ok? E podem ter partes táteis, por exemplo, este aqui tem um espelhinho também, que dá para eles verem, para se verem a si próprios também e contarmos a história do coelhinho. Aqui temos também a história de um sapinho, estes são em inglês e nunca se preocupem na ideia de que vamos confundir o bebê com a leitura em inglês, muito pelo contrário. Ou seja, o cérebro está a funcionar como se fosse um computador a detectar a frequência com que se ouvem determinado tipo de sons e há sons específicos de cada língua. Então o cérebro vai registando e as conexões, ou seja, as ligações entre neurônios vão se tornando mais fortes para aqueles sons que o cérebro do bebê ouve mais. Mas isso não quer dizer que vamos confundir porque, no fundo, estamos a falar de vias neuronais diferentes, distintas e, portanto, o som que nós ouvimos mais em português, ou os sons que mais ouvimos em português, vão ser diferentes daqueles que eu ouço em inglês. O que eu quero dizer com isto é que o cérebro do bebê vai estar muito melhor preparado para mais tarde desenvolver a aprendizagem dessa língua, muito mais do que eu nesta altura para aprender japonês, como devem imaginar, e imagino que todos se sintam da mesma forma. Ou seja, nesta altura a nossa plasticidade cerebral já não é assim tanta e, portanto, já não conseguimos com tanta facilidade reconhecer estes sons e ter facilidade depois em falar esta língua. Por isso, leiam em inglês, em francês, na língua que vocês quiserem, porque, efetivamente, também está provado que os bebês bilíngues, pelo menos os que são expostos a, pelo menos, duas línguas, acabam por ter níveis intelectuais um pouquinho superiores aos amigos que estão só expostos a uma língua. E depois, claro, os livros com frases mais complexas, em que nós podemos, inclusive, dramatizar, ou seja, tornar isto quase uma peça viva, não é? E fazer sons muito altos e prolongar as palavras, mas tudo isto que nós fazemos de instintivamente é uma forma que nós temos natural e instintiva de desenvolver o cérebro do bebê e de ter, no fundo, responder às necessidades de o cérebro em desenvolvimento. Resumindo e concluindo, três R's quando procuramos livros ideais para os bebês. Livros que tenham repetição, ou seja, que o coelhinho, o nome do coelho aparece em todas as páginas, por exemplo. Livros que tenham ritmo, aqueles que às vezes nos embalam, que tenham algum ritmo. Poemas podem ser usados também, ou seja, alguns que tenham uma melodia subjacente. E que tenham rima, por exemplo, que em alguns casos nós conseguimos encontrar também livros com alguma rima. E isso capta a atenção dos bebês. Não se esqueça, subscreva o nosso canal, nós tentamos dar algumas dicas para tornar esta vida de mamãe e de papá um bocadinho mais fácil no dia a dia. Beijo aos vossos bebês e sejam felizes!